Música Termina amanhã aqui no IMB em São Paulo a World Skills Competition, conhecida como a Olimpíada das Profissões. Essa é a maior competição de educação profissional do mundo. 1.200 competidores de mais de 60 países simulam desafios das profissões, que devem ser cumpridos dentro de padrões internacionais de qualidade. Participam jovens com idade entre 16 e 22 anos que tenham feito cursos de educação profissional. O Brasil tem a maior delegação, está representado por 56 jovens que fazem cursos do Senai e Senac, com destaque para os estudantes do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. De São Paulo, Luana Karen. Música Música Música